Primeira coisa, assim como quando a gente vai dirigir, a gente tira as coisas que nos distraem, como o celular, etc. Obrigado pela presença, é um prazer estar aqui discutindo um pouco sobre segurança. Eu sou líder de segurança, saúde e meio ambiente para a América Latina, na companhia Dupont. Minha ideia é falar um pouquinho sobre o que nos levou a ter tanto foco em segurança, como é a nossa gestão, e um pouquinho sobre o programa que a gente tem aqui na região, que está alinhado com o global. É uma empresa que completou 214 anos, dois séculos, começou com 40 colaboradores, familiar, hoje em dia, somos mais de 55 mil, em mais de 200 unidades no mundo todo, mais de 35 mil patentes. Então, a maior pegadinha para um colega nosso, qualquer da empresa, é falar, o que vocês fazem? Você vai falar, quanto tempo você tem para a gente conversar? Dentro do que a gente faz, a gente é muito conhecido como uma das gigantes químicas, mas isso é uma coisa datada, porque no nosso terceiro século, nós estamos com o nosso foco em ciência e inovação. A própria divisão química tradicional, em julho desse ano, se tornou uma outra empresa. O nosso foco é ciência, inovação e conhecimento? A gente se dedica, basicamente, a essas áreas que vocês podem ver, agricultura muito forte, Brasil muito forte, então, o que eu vou falar de segurança de trânsito, dirigir um veículo ou uma caminhonete, é muito crítico para a gente aqui nessa região, nossos agrônomos estão aí no campo, a área de nutrição e saúde, ingredientes para alimentos, a área de biociência industriais, materiais, a base de materiais naturais, eletrônicos e comunicação, por exemplo, um display de um celular vem dali, materiais de performance, como materiais de produção, de polímeros para a produção que vão nos carros, e a parte de segurança e proteção, muito ligada com esse evento, vocês podem ver aí fora as proteções de carro, armura, blindagem, são com materiais e soluções nossas, como Kevlar, por exemplo. Muito bom. A companhia está pautada por quatro valores, esses valores, desde o início, nos acompanham. O que é o valor? Valor é algo muito mais que uma prioridade, são coisas que, na tomada de uma decisão, você não deveria esbarrar com um conflito com esse valor. Então, se a gente tem um dilema, se a gente tem uma decisão a tomar, e ele está esbarrando com segurança, está esbarrando com respeito aos colegas, com ética ou com a questão meio ambiental, não tem muita discussão. Isso é o conceito básico do que é valor. Com crise, sem crise, ele predomina. Isso é um timeline que eu não vou ler, obviamente, mas a gente começou em 1800 fabricando pólvora, e aí está a nossa origem de gostar tanto de segurança. O fundador percebeu que, se ele não tivesse uma excelente segurança para os padrões da época, ele não ia ter negócio. Simples assim. Explodia, morria. Então, ele falou, eu tenho que ser excelente, tenho que ser melhor que os outros em segurança. E aí, várias questões, eu não vou ler tudo isso aqui. O importante, a gente começou a fazer estatística há mais de 100 anos, então, a gente vê muitos números para ver as tendências há mais de 100 anos. Não era nem obrigatório, por lei, ter estatísticas de acidentes. Mas tem duas coisas importantíssimas que nos ajudaram com a questão de direção depois. Até hoje, nós temos o princípio que todos os incidentes são evitáveis, todos, sem exceção. E, desde os anos 50, a gente tem um tremendo esforço em segurança fora do trabalho. Ou seja, não adianta você só ser seguro das 8 às 5. Nas outras 2 terços do dia ou da vida, você deveria ter uma mente segura, porque é difícil você passar o crachá 8 da manhã e ser uma pessoa super disciplinada e, às 5 horas, um doido varrido. Então, basicamente, nessa ideia que a gente conseguiu muitos resultados. E zero é possível. É possível. Eu vou falar mais uns 15 minutos, no máximo. Vocês não vão ver eu falar fácil, a palavra fácil. Eu vou falar que é possível, conquistamos trabalho, suor, dedicação, criatividade. Mas, jamais, seria irresponsável dizer que ter zero acidente é fácil. Porque não é. Tem que ter muito esforço e muito foco. Mas, aqui, são alguns exemplos de plantas nossas que conseguem vários anos sem incidentes. Uma aqui pertinho, é só pegar a Dutra. 30 anos conseguimos completar em novembro passado aqui em Barra Mansa, só para dar um exemplo. Mas, tem plantas em todo o mundo que conseguem zero. 60% das nossas plantas estão, este ano, com zero. Então, a gente realmente confia nessa meta. É mais que slogan, é meta. Nós temos um modelo de gestão que trabalha pilares importantes. Nós não estamos aqui para ver detalhes desse modelo, mas a gente trabalha com uma liderança engajada, cobrada por isso, alinhada com o valor da empresa, com processos e estruturas que vão propiciar que a prevenção ocorra. A área que eu coordeno, que é segurança, por que eu fiz esse slide? Tem muita coisa, tem risco elétrico, tem risco de processo, tem o meio ambiente, e vocês vão ver que tem a direção segura, tem a distribuição, que é as nossas frotas contratadas de distribuir o produto, e tem a direção segura no mesmo estágio de importância de tantas outras coisas que cuidam do homem ou do meio ambiente. Falar, então, um pouquinho do programa de direção segura que a gente tem. Isso aqui é um depoimento de um colega nosso, mandou por e-mail, faz já alguns anos, e conta toda a história de uma colisão que teve, na vida pessoal, nada a ver com o trabalho. Mas essa mensagem é interessante, porque esse colega mostra que o prejuízo material foi o de menos. O sofrimento, a mudança que ele teve que ter com a família, ninguém se feriu, mas toda a mudança de logística, pegar carro emprestado, etc. Então, ele fez um depoimento muito interessante, que a gente usou bastante para mostrar todos os outros efeitos de um incidente. Isso aqui é um dado histórico. Hoje, 2015, em um país como o nosso, seria insano não ter foco em direção preventiva. A gente tem a vantagem de estar preocupado com isso desde os anos 50. Vocês podem ver pelos desenhos das ilustrações, isso é um folheto real que a gente tem, obviamente escaneado, o papel estaria amarelo, mas é um folheto de 53, dizendo algumas regras para não ter colisão. Antecipar as ações, olhar as condições climáticas e de estrada, mantenha sua atenção enquanto dirige. E eu fico até hoje pensando, naquela época, o que seria se distrair na estrada? Olhar um boi? Não sei. Mas já era um problema. Se distrair já era um problema naquela época. Andar colado também já era um problema naquela época. Qual é o estresse de um homem dos anos 50? Eu não consigo imaginar, mas já era. Então, tudo é relativo. Tudo é relativo. Já era importante desde aquela época. E eslogans, quer dizer, se aconteceu com alguém, poderia ter acontecido com nós. Quer dizer, criatividade e eslogans, isso aqui é de 58. 58 é Pelé com 17 anos. Só para a gente fazer uma... Bom, outro ponto que eu queria localizar aqui com vocês é o seguinte. A companhia, já com dois séculos, muita tradição em segurança, definiu as 12 coisas que mais nos preocupam pela história. Da onde se machucou mais pessoas nessa empresa em 215 anos de operação, praticamente. Então, a gente definiu as principais fontes de risco. Lembra que nós temos plantas químicas, plantas com produtos extremamente perigosos, mas está aqui. Isso não é um ranking, não é o primeiro e o último, é apenas uma lista. dirigir em rodovias. Roberto conhece o nosso S9G de trás para frente, é um estándar. Para cada situação, nós temos padrões mundiais que têm que ser seguidos. Aqui, apenas uma das coisas que a gente trabalha muito hoje em dia, que é a questão da atenção. O que é uma pessoa com a mente na tarefa, ou fora da tarefa, e depois a parte motora. Então, apenas com o hands free, com a parte cognitiva estando transportada para o seu outro diálogo, você já está com menos reação do que álcool. Isso são estudos científicos, e ainda há hoje gente que acha que não, que dá para tocar. Como é que é o nosso programa? Nosso programa é muito intenso, é muito grande, basicamente, a gente tem elegibilidade, a gente divide níveis de risco por condutor, já já vou mostrar como é que é isso. Isso acaba definindo os treinamentos que a gente vai aplicar, auditorias que a gente faz, o repórter e a investigação de incidentes, de várias gravidades. Ah, eu risquei o espelho do carro saindo do posto de gasolina. Vai reportar, vai investigar para ver o que se pode aprender. E algumas ferramentas complementares. Então, a questão da elegibilidade. Quem dos nossos 65 mil colegas no mundo deve estar no programa? Então, existe uma segmentação, do maior para o menor risco, condutores frequentes, tem um critério, quantas milhas dirige por ano, etc. É um condutor frequente, ele vai ter muita carga de treinamento, demandas e requerimentos, tem o ocasional e tem aqueles que têm habilitação, mas nunca dirigem a trabalho. Esses também estão no programa. Na verdade, está no programa até um quarto nível que é a pessoa sem habilitação. Fala, mas por que... Imagina que eu tenho um colega que não quer dirigir. Não dirige, não tem carteirinha de motorista. Por que ele precisa ter conceito de direção segura? Porque ele também é passageiro. Ele pode influenciar um taxista. Ele pode se recusar a estar exposto a certas situações. Ele não precisa se comportar como carga, como maleta, como... Ele é uma pessoa ativa nesse processo. Eu, modéstia à parte, acho que eu já evitei uns 100 acidentes como passageiro. Uma das coisas que eu mais faço é viajar a trabalho e raramente estou eu dirigindo. Então, eu tenho que influenciar quem está ali. Não posso delegar a minha vida para um taxista que queira ver o jogo do time dele pelo smartphone. Até hoje não entendi por que chama smartphone. Devia ser stupidphone. Que a gente também... Estúpido igual que não vive sem mais. Bom, requerimentos dos treinamentos. Então, tem vários tipos de treinamentos. Tem o treinamento clássico, que é a direção defensiva, que a gente vai lá, fica um dia na sala, com um monte de conceitos. Todo mundo faz. Tem o treinamento prático, que é feito em circuito fechado. Então, o motorista que é muito frequente tem que ir a cada período de dois ou três anos no circuito fechado. Por exemplo, aqui no estado eles vão em Interlagos, lá no sul vão em um outro circuito e fazem habilidades demonstradas com vários especialistas, onde se dá um feedback, se corrige alguns vícios. E tem treinamentos de e-learning, que você pode fazer na sua casa. Tem testes e alguns recordatórios para a gente. E também os treinamentos são extensíveis a familiares. Então, a minha esposa já foi fazer treinamento na companhia. Eu já vi filhos adolescentes, ou já recém tirado carta também, recebendo os treinamentos, pelo nosso princípio de que a segurança são 24 horas, não só 8 horas. Então, imagina se você não tem uma família também consciente, você não consegue ter integralmente a prevenção. A gente aposta muito nessa osmose. Alguns outros requerimentos que a gente chama de auditoria. Auditoria tem um nome esquisito no Brasil, auditoria parece que vão me inspecionar. Não se esqueça que a primeira metade da palavra audição é escutar, interagir, dialogar. Então, nada mais é auditoria do que uma verificação do carona. Então, eu marco um dia, eu vou com o meu supervisor, meu chefe, e a gente dá uma volta, e ele verifica como é que eu estou dirigindo. E eu também faço com um colega, duas por ano, para ter algum tipo de feedback. Eu estava na Argentina semana passada, eu fiz uma viagem de um trecho de 100 quilômetros até Buenos Aires, e tinha um cara da minha equipe que ele pediu, ô chefe, está acabando o ano, eu preciso fazer mais uma. você faz, tranquilo, você vai do lado com uma prancheta e verificando coisas. É rotinário, isso ajuda bastante. Inspeções nos carros, diária, quem tem carro de frota, por exemplo, caminhonete, vai para o campo, tudo, todo dia tem que fazer uma inspeção antes de uso. E inspeções de mecânicos mais especializados por período. E o reporte de investigação de incidentes, três categorias, A, B e C, A, são muito severas, felizmente a gente está muito perto de zero, B, intermediárias, e C, são aquelas colisões, tipo raspão, coisas bem menores. E também se reporta incidentes, quase acidentes. Eu também tenho chance de reportar aquela fininha que eu tirei. Às vezes se aprende muito mais do que uma colisão real. Alguns outros pontos complementares, apesar dessas normas serem mundiais, nós estamos numa região bastante, vocês conhecem muito bem o que é a nossa região em termos de tráfego, nós temos uma política de direção noturna, ou seja, não se dirige ou não se anda como passageiro das 10 da noite às 5 da manhã. Pequenas exceções para áreas urbanas, por exemplo, se eu cheguei, que nem eu cheguei 4 da manhã em Guarulhos anteontem, aí sim, vem para São Paulo, você está num raio próximo, até 60 existem exceções. Mas viagens de verdade não se faz das 10 da noite às 5 da manhã. Ah, mas eu vou fazer em dois, aí um mantém o outro acordado. Eu não estou com medo do colega da Dupont dormir, eu estou com medo da torcida do Flamengo inteiro dormir fora e me acertar, que é o que mais acontece. Então, a rodovia, o meio é perigoso, não sou só eu que vou ter sono, a estatística mostra que é perigoso esse horário. Telemetria, a telemetria gera indicadores, velocidades, horários, rotas que se tomou. Existe uma ferramenta que tem uns 4 anos chamada análise de direção, análise de risco de direção, não sei quantos daqui são da área de segurança especificamente, mas é muito comum fazer análise de risco do trabalho. Aqui a gente faz também da direção, das rotas, dos hábitos, dos tempos de viagem, das medidas que vão ser tomadas. E algumas campanhas. Por exemplo, essa aqui eu mantive o slogan em inglês, pay attention because attention pays, preste atenção porque ela vai te trazer resultado, algo assim. Tem slogan que não dá para traduzir com sucesso. Gincanas, algumas competições como a roda da segurança, que grupos competem com outros para ver iniciativas e campanhas. E algumas específicas de conscientização. Palestras que a gente dá em um lugar grande como esse, com mais de 400 pessoas. Teve anos já que a gente deixou carros sinistrados expostos para as pessoas começarem a ter um pouco de contato com eventos mais sérios. Aqui apenas um exemplo dos treinamentos. Então, assim como tem treinamentos clássicos, tem também treinamento prático para certos tipos de condutores. Esse aqui é um modelinho da análise de risco que se faz para ver as medidas preventivas. Quem faz essa análise de risco? O condutor e o seu chefe. É um diálogo. É um acordo. Sabe por que é um acordo? Se ele está, por exemplo, em Sorocaba e tem uma visita no cliente que acaba sete da noite. Ele fala, rapaz, estou cansado. Quer saber? Eu vou dormir em um hotel aqui e volto amanhã cedo. Ele tem tranquilidade para fazer isso, porque eles combinaram na análise de risco que, quando a situação determinar, você pode e deve parar, se hospedar. Não vai ficar preocupado se o cartão corporativo você tem que pedir para não sei quem. Vai e faça. É um exemplo apenas, por isso que é um compromisso entre supervisor e trabalhador. Aqui alguns exemplos das campanhas. Por exemplo, a campanha do Preste Atenção foi superimpactante. Na escadaria das nossas fábricas e escritórios, você já tinha nos degraus algumas mensagens. Você tinha, por exemplo, o Biscoito da Sorte, aquele chinês, você abre e vem uma mensagem de segurança, em vez de ver os seis números da Mega Sena. Aqui, você vai pegar a maçaneta do carro, tem lá um lembrete para você dar uma volta no seu carro e dar uma olhada se não tem nada diferente. Por que nós fizemos isso? Ao você fazer isso, mentalmente, você quebra aquela rotina. Ah, porque agora tem que pegar filho na escola, você já dá aquela paradinha. E outra, você olha o seu entorno, 70% das nossas colisões é manobrando. É às seis por hora, cinco por hora, felizmente. Aqui, aquele jogo Gênios, que alguns talvez se lembram, mas é tipo do Gênios, onde se vai brincando com conhecimentos de segurança, várias outras coisas. Aqui, você pede para a pessoa fazer uma tarefa motora difícil, que é passar aquele fiozinho e alguém ficar na orelha dela falando um monte de coisas para ver se ela presta atenção e ver que não consegue. Então, é meio para a pessoa conseguir abandonar a adicção por celular. Aqui vem aquele passarinho do realejo, em vez de vir aquela mensagem, você vai casar em abril que vem, vem mensagem em segurança, aquela coisa toda. Então, trabalhando um pouco a criatividade das pessoas. Meu tempo está se esgotando, eu queria apenas deixar como última mensagem que a gente entende que tem ainda bastante, o que melhorar, muitas ações precisam de renovação, de força, para não deixar cair na rotina. A gente, felizmente, só em termos de Brasil, o que eu posso compartilhar com vocês? Nos últimos 10 anos, a gente teve dois eventos onde houve algum tipo de ferimento no condutor. Nós estamos falando de... Não são frotas gigantes, são 300, 400, 450 carros. Mas a gente conseguiu ter, com todos esses esforços, vários pequenos incidentes, como raspão. Estamos lutando contra eles. E a gente teve dois casos em 10 anos, onde teve algum tipo de ferimento, escoriação, alguma coisa do tipo, um pescoço que, pelo impacto, nada mais do que isso. E, felizmente, o último deles há cinco anos. Então, a gente acredita que está no caminho certo, mas não deixa de entender que é uma luta constante. E, como eu falei, fácil não é, tem que ter bastante foco. Então, eu queria hoje compartilhar com vocês apenas esses rápidos conceitos. Prevenção é totalmente comportamental, depende de valor da companhia, depende de liderança e de entender a importância da prevenção. Então, eu agradeço a atenção aí de todos. Obrigado. E aí E aí E aí E aí Obrigado.